Ela sentou na mesa ao lado Estava com seu novo namorado Pareciam felizes para minha tristeza Não estamos mais juntos, eu e eu foi meu Não ter a sua boca foi o que mais doeu E hoje minha boca está na cerveja E quando menos esperava Ela foi falar comigo, toda educada E com gentileza perguntou como eu tava Se quer saber a verdade, se prepara pra pedrada Eu vou te dar a real O meu coração está em lockdown E o fígado tá dando tutorial De como se encharcar no álcool e ficar no grau Eu vou te dar a real O meu coração está em lockdown E o fígado tá dando tutorial De como se encharcar no álcool e ficar no grau Tô bebendo e sofrendo em tempo integral Não estamos mais juntos, eu e eu foi meu Não ter a sua boca foi o que mais doeu E hoje minha boca está na cerveja E quando menos esperava Ela foi falar comigo, toda educada E com gentileza perguntou como eu tava Se quer saber a verdade, se prepara pra pedrada Eu vou te dar a real O meu coração está em lockdown E o fígado tá dando tutorial De como se encharcar no álcool e ficar no grau Eu vou te dar a real O meu coração está em lockdown E o fígado tá dando tutorial De como se encharcar no álcool e ficar no grau Tô bebendo e sofrendo em tempo integral E o fígado tá dando tutorial